No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o que vive entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, vou ler ainda até o 7, dizendo, Convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Pai Celestial, temos lido, Senhor, a Tua Santa Palavra. Te pedimos agora que o Senhor abençoe por alguns momentos. Já ouvimos bastante da Palavra, mas pensamos que nunca é demais ouvir a Palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe ainda aqui uma partezinha que vamos falar aqui no final. Mas que o Espírito Santo a possa vivificar, Pai. Pois entregamos-nos para Teu serviço. No nome santo, Senhor Jesus. E para a Sua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. E eu gostaria da sua atenção por alguns momentos. Mas antes de eu falar um pouquinho aqui, citar alguns textos sobre a ressurreição, gostaria apenas de dar como uma nota, uma palavrinha apenas, não é? que eu penso que é de ajuda. Como faço lembrar do que foi falado ali ontem na chácara da igreja, dos jovens ali, sobre discernir a voz. Poder captar a voz, não é? Entender a voz. Se você não entender a voz do sétimo anjo, a voz de Malaquias 4, você estará desorientado completamente. E nós vivemos nos dias que há muitas vozes. E eu não estou falando as vozes de nome nacionais. Eu estou me referindo às vozes de alguém que conhece a mensagem. Não digo que é da mensagem, mas que conhece a mensagem. E às vezes conhece tão bem a mensagem que consegue até interpretá-la. Da interpretação para a mensagem. Nós estamos vivendo nesses dias de encerramento. E cada dia surgem algo, não é? Cada dia surge mais alguma ideia. Quando eu tinha aceitado a mensagem, lá nos anos 70, na década de 70, surgiram as ideias de William Soto e Novo Nome e aquela coisa. Depois aquilo parece que aquietou-se, mas não aquieta-se. O profeta teve uma visão de uma serpente. Quando isso surgiu, no tempo dele ainda, e ele atirou na serpente, mas não acertou na cabeça. Ela acertou no meio dela e ela foi, ela se meteu no meio de um charco. E ele disse, Deus mostrou para ele que aquele espírito não estava morto. Estava no meio do povo. E é isso que nós vemos. Então, se você não tiver o discernimento, você vai ter problema seríssimo, não é? Você vai caminhar, não pela revelação do outro, você tem que ter revelação. É como ouvimos aqui da intimidade com Deus. Intimidade é isso, é ter revelação. Você ouve o outro, mas você confere aquilo, como diz que Maria conferia tudo no coração. ela ouvia todo mundo falar e coisas que aconteciam, mas ela conferia aquilo com o coração dela, porque ela tinha tido uma experiência. Então, você tem que ter uma experiência com Deus para que você não seja confundido. Então, há ideias e coisas e pensamentos e aqueles que dizem tantas coisas, abertura da palavra, abertura da palavra aconteceu quando os céus foram pregados, mas foi a abertura da palavra, não foi agora, não, não é? Mas, então, eles acham que você tem que ouvir eles, que eles têm a abertura da palavra agora, só que eles não te contam nada, eles só te falam, 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 não dizem nada, não é? Porque tudo que, se eles disser o que está na mensagem, se você é da mensagem, você já sabe, não é? Porque você deve estar fundamentado na mensagem. mas agora, ultimamente, nos últimos dias, tem surgido uma ideia de que as pessoas não precisam se congregar mais, que eles podem ficar em casa e só ouvir a pregação do profeta em casa, ou então ouvir os cultos do Tabernáculo Brando, que são muito bons, não tem dúvida, mas nós também temos culto aqui, nós também temos culto, quero fazer do Tabernáculo Brando uma denominação, todo mundo tem que estar voltado, não, é para a mensagem que vocês têm que estar voltados, mas isso não, se você conhece a mensagem do Irmão Brando, isso não fecha em parte alguma com o que o Irmão Brando pregou, o Irmão Brando aconselhou as pessoas nunca deixarem de se congregar, como Paulo também disse, e ter o seu pastor, e o Irmão Brando falou do ministério do ministério quíntuple, dos cinco ministérios de Efésios 4 e 11, e ali está o profeta, ali está o pastor, ali está o apóstolo, ali está o evangelista, ali está o mestre, e o Irmão Brando disse que o ministério da noiva é este ministério quíntuple, são apóstolos, são profetas, são evangelistas, não é? Então, essa é uma ideia que surgiu ultimamente, e dizem quando pega pessoas, pessoas são, pega por isso. Eu imagino que alguma janela que eles têm deixado aberta, porque eles estão indo totalmente contrário ao que o Irmão Brando pregou, não é? O Irmão Brando, eu estava vendo testemunho de um irmão que, no tempo do Irmão Brando, que está aí nesse livro, geração que a irmã Ângela Smith fez, pegando testemunho de vários irmãos que conviveram com o Irmão Brando, e que, inclusive, foi gravado pelos irmãos em áudio, e então, dizendo, o Irmão Brando foi na casa de uns irmãos, pousou com ele, no outro dia, domingo, ele disse, aonde vocês vão na escola dominical, levar as crianças na escola dominical amanhã? Ele disse, mas Irmão Brando, nós não temos igreja aqui, ele disse, não, vamos achar uma igreja aí, que tem escola dominical, vamos para a escola dominical. E assim ele cria, ele chegava a deixar o lugar que ele estava orando, na mata, no domingo, achava uma igreja ali, fosse ela batista, qualquer igreja, ele ia lá adorar o senhor. E eu estou aqui com a mensagem Jeová de Milagres, ele diz aqui, ele está no início que ele diz assim, tenho desfrutado do maravilhoso companheirismo da mensagem com o seu pastor. Ele estava ali pregando naquela cidade, na Edição José, e ele disse, isso é bom, estou feliz que vocês gostaram, lembre-se de apoiá-lo em oração, quer dizer, apoiar o pastor. Ele é o pastor do rebanho, e o pastor é o que alimenta. Ele tinha pregado, tinha feito uma campanha, mas ele apontou para o pastor, ele disse, olha, quem alimenta vocês é o seu pastor, ore por ele. então, o apoio em oração. Vocês novos convertidos, veja o que ele diz aqui, vocês novos convertidos, que foram convertidos nesta reunião, um grande tinha feito uma campanha ali, eu não sei quantos são, mas houve um grande número que veio à frente aceitar a Cristo. Agora, não se afaste, não se afaste, quer dizer, não se afaste dali, e diga, bem, está tudo bem, quer dizer, já aceitei a Cristo, está bem, não se afaste, mantenha companheirismo com algumas dessas igrejas, ele disse, mantenha em companheirismo com alguma dessas igrejas, quer dizer, tinha mais igrejas que estavam ali apoiando a campanha. O que estiver mais perto de você, quer dizer, procure, ele não dá nessa aqui, não, ele disse, aquela igreja que está mais perto de você, ou aquela que você quiser ir, que você preferir, mas não deixe de se congregar, não é? Esses homens, a razão por que eles estão patrocinando essas reuniões é porque eles creem neste ministério, eles creem nisso, quer dizer, estejam com eles, vão alimentar vocês, o Mombrando acreditava neles, com certeza eles não tinham muito entendimento da mensagem ainda naquele tempo, não é? se eu morasse aqui em São José, eu pertenceria a esta igreja, quer dizer, eu ia congregar aqui, a uma dessas igrejas, onde eu morasse mais perto, eu pertenceria a essa igreja, porque eu creio nela, eu estou aqui para representá-la, e eu creio que é a igreja do Deus vivo, e todos juntos adoramos, melhor, todos juntos agora trazemos novas almas para o reino de Deus, Deus ficará feliz porque novos filhos nasceram em sua família, então, veja bem a recomendação do profeta, ache uma igreja para você se congregar, então, ele diz aqui, uma das coisas mais marcantes sobre ele, é esta unidade, é esse sentimento estreito de comunhão, em primeiro lugar, você tem uma igreja que você tem comunhão, você nota que essas pessoas se afastam e eles não têm comunhão, eles simplesmente, se você falar com eles, eles vão te bombardear, dizer que você não precisa na igreja, que o pastor é isto, que o pastor é aquilo, enquanto vocês veem o pastor errado, o profeta ensina, devia conversar com o pastor, mas simplesmente ficam nessa condição, estou falando porque existe isto, e isto é um espírito que tem uma unção, e tenta te convencer, que você não precisa, você não precisa congregar-se, isto, o profeta diz, isto é o que eu gosto, comunhão, todos juntos, juntos assim, isto é o que eu gosto, é aí onde o Espírito Santo pode trabalhar. Eu queria deixar isto como uma advertência, porque você precisa conhecer a palavra e conhecer a mensagem, o mensageiro não veio pregar algo diferente do que Paulo pregou, claro que ele trouxe a palavra para esse dia, mas o fundamento é aquilo que Paulo pregou, e Paulo disse, não deixe de congregar-se, isso é um espírito que já estava lá no tempo de Paulo, que dizia que não precisava se congregar, Paulo teve que escrever para eles, e era a igreja velha, já a igreja antiga, a igreja hebreia, Paulo escreveu para os hebreus, dizendo, não deixe de se congregar, como já é costume de alguns. Então, isso são espíritos, mas você precisa conhecer o que realmente nos ensina a palavra e o mensageiro. Bem, vamos falar só um pouquinho, já vamos encerrar sobre isso que nós lemos, sobre a ressurreição. Nós encontramos como como conhecemos, o cordeiro que foi sacrificado quando o homem caiu, Deus permitiu, então, que um animal inocente fosse sacrificado em lugar dessa pessoa até que viesse o sacrifício perfeito. O sacrifício do animal não podia tirar o pecado, mas ele cobria, esperando o sacrifício perfeito. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que João apontou para os discípulos que estavam com ele, disse, olha, aí está ele, esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro. Ele o apontou. nós encontramos no Êxodo que cada família ele tinha que oferecer o seu cordeiro pela sua família. Havia, então, pegava e cada um tinha que levar um cordeiro, um animal para ser oferecido. Então, um dia Deus veio e ofereceu um único sacrifício por todos, que foi o sacrifício do seu filho, Jesus Cristo, Deus da forma de homem para tirar os nossos pecados. Isaías 53, diz que cada um de nós se desviava pelo nosso próprio caminho, mas ele fez cair sobre si o pecado de todos nós. E ele foi ferido, então, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz foi sobre ele. Ele recebeu o castigo, como nós ouvimos aqui durante as reuniões, que ele foi feito maldição por nós ali na cruz. Glórias a Deus. Veja, Atos 8, verso 32, 33, diz a Bíblia quem contará sua geração. Quem contará sua geração? Por quê? vamos dizer assim, quando alguém morria, quando alguém morria, era casado, não deixava filho, deveria um irmão mais novo dele casar com a viúva para deixar nome ao seu irmão. Agora, Jesus não casou e não teve filhos. Então, se terminaria a sua geração? Não. A geração deles somos nós. Nós somos seus filhos. Ele nos gerou pela sua palavra, não é? Você está levando o nome dele. Você sabe que um filho leva o nome do seu pai e você leva o nome dele. A Bíblia diz que toda a família nos céus e na terra se chama Jesus. Amém? Está contente você? Quando chegar lá, saber que estão lá também se chamam por esse nome? Porque ele redimiu mesmo os do Velho Testamento. Por isso, Abraão, ou quero dizer, Jesus foi e abriu a porta do país que ele estava preso. Ele pegou a chave e lá estava Abraão, Sara e os demais, a igreja do Velho Testamento e os libertores. Aqui está, eu paguei o preço e vocês estão livres agora. Vocês não têm que ficar aí mais presos. Aleluia! O apóstolo Pedro, estou apenas citando algumas escrituras como base, 1 Pedro capítulo 1 verso 18 19, diz que não foi prata e ouro que nos comprou que fomos resgatados, mas como o sangue de um cordeiro. Eu não estou lendo só para nós ganharmos tempo, mas Apocalipse capítulo 5 verso 6 diz que um cordeiro com sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Esses são os sete mensageiros e nós temos o privilégio de estarmos vivendo aqui nessa última era. Nesse último dia quando ele está ouvimos a voz da última ponta, da última estrela, a voz do sétimo anjo. Apocalipse 17, na voz do sétimo anjo os mistérios todos são revelados. Mas ainda no capítulo 2 verso 24 do primeiro a Pedro, Pedro diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados. De maneira que você não precisa estar aí oprimido pelo pecado. O profeta diz que o grande problema que muitos pecam e pensam que tem que pecar. Mas você não tem que pecar. Ele já levou sobre si os teus pecados. e ele te fez livre do pecado. Você não precisa mais estar aí carregando o pecado. Ele já carregou sobre si. No capítulo 3 verso 5 diz que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele tirou os nossos pecados. Glória a Deus. Então no capítulo 4 e no versículo 13 diz sabemos que estamos nele porque nos deu do seu espírito. Amém. Ele nos deu do seu espírito. Já não vivemos como disse Paulo nossa própria vida mas a vida dele agora é manifestada em seus filhos em sua igreja. Como disse antes nós somos a geração dele. Nós levamos o seu nome. Nós fomos gerados. Nós somos os seus filhos. Amém. Ele nos gerou de novo diz a Bíblia para uma viva esperança. Eu estou aqui com a mensagem justamente a ressurreição de Jesus. Mas eu como disse vou tomar só mais alguns minutinhos mas isso é simplesmente maravilhoso. Diz o profeta aqui logo no início dessa mensagem ele disse você certamente não veio a igreja brincar é você não veio aqui sentado nesses bancos duros por uma brincadeira ou para passear você veio aqui porque você ama a palavra aleluia então ele disse você vem porque você o ama e eu estou confiando que Deus não vai te despedir vazio aleluia você crê nisso não ele nunca despede vazio quem vem a ele amém ele vai te despedir com o coração cheio de alegria leve coração leve andando pela pela rua regozijando louvando a Deus enquanto você caminha agora isto pode ser feito sim se tomarmos uma atitude correta para com Deus atitude correta é muito importante irmãos eu sei que às vezes se pode tornar cansativo é você fica sentado aí várias horas mas isso não é nada você está fazendo isso por uma boa causa pela melhor causa que você poderia fazer é ontem quando foi orar aqui pelos enfermos eu pedi que ninguém se movesse alguém disse as pessoas se moviam tinha gente se movendo possivelmente alguém que não ouviu falar ou talvez tinha uma necessidade inadiável né eu não sei porque eu não creio que as pessoas deliberadamente elas fazem para contrariar a palavra né eu creio que não não espero que não agora o profeta diz isso pode ser feito se nós tomar uma atitude correta diante dele se viermos para vê-lo amá-lo e adorá-lo então Deus é obrigado a nos dar as coisas que nós desejamos você entendeu a expressão Deus está obrigado porque ele prometeu em sua palavra que ele não despediria vazio aqueles que vêm a ele amém ele não negará bem algum aqueles que andam retamente diante dele sua promessa é se estiver estiver em mim e minhas palavras estiverem em vós pedireis o que quiser e vos será feito isto é a sua palavra se alguma coisa não acontece isso não depende de Deus Deus a fez depende da minha sua atitude para com Deus vê agora diz o profeta lembre-se eu gosto de falar sobre a infabilidade da palavra a palavra de Deus ela é infalível amém é eu quando era pequeno como católico eu fui ensinado e deve ter muitos católicos aqui eu ainda me considero católico não romano claro mas eu fui ensinado que o papa de Roma era infalível mas depois eu descobri que não que ele não é nada infalível que ele é um pecador que precisa ser salvo se ele quiser ir para o céu mas eu descobri que a palavra de Deus é infalível não é o homem que é infalível é a palavra de Deus que é infalível e quando você toma a palavra de Deus ele está obrigado por sua palavra a te abençoar quando você toma a atitude correta diante de Deus pela sua palavra amém louvado seja o nome do senhor então ele segue dizendo você se você puder se lembrar de que não importa o que aconteça e quão impossível pareça ser de todo modo a palavra de Deus vai sempre se cumprir diante de cada dificuldade veja nada pode tomar tomar o lugar da palavra ela tem ela tem a preeminência porque ela não é outra coisa senão o próprio Deus falando bom Brana disse que ele preferia andar com bêbado mas não andar com uma pessoa de mau caráter uma pessoa fingida uma pessoa que diz uma coisa e não cumpre agora você sabe aí você não tem nem prazer de conversar com a pessoa porque ela não sabe possivelmente ela está te mentindo não está te dizendo a verdade agora como que você vai confiar em Deus se você não confia que ele cumpra o que ele disse a bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio não é um pensamento humano é a sua palavra portanto ele disse que era para nos arrepender quando foi perguntado o que eu devo fazer a resposta do Espírito Santo foi arrependo-se cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo a promessa é para vós para seus filhos para os que estão longe para todos quanto Deus nosso Senhor chamar mas então ele segue dizendo mas a maioria das pessoas elas vêm na igreja nas reuniões elas não vêm para ouvir a palavra que coisa triste eu espero que aqui não é isso né eu sei que vocês vieram aqui para ouvir a palavra né ele disse mas a maioria não vem para ouvir a palavra elas 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 vêm aqui para ver alguma manifestação sobrenatural e ela não sabe que a manifestação sobrenatural depende de crer na palavra de receitar a palavra aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus e ele é prossegue então dizendo como nos céus Deus tinha a sua a sua escada ligada ao trono ele enganchou aquela escada na terra através de Jesus Cristo é Jacó quando estava nas suas peregrinações viu aquela escada ali num sonho mas essa escada está ligada à terra através de Jesus Cristo ele é essa ponte essa escada que te liga aos céus se você vai por ele ele disse eu sou essa escada eu sou esse caminho se alguém andar por mim será salvo isso é o que diz a palavra amém louvado seja o nome do Senhor e eles disseram estamos fazendo o 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 avião balançando então já aconteceu às vezes a gente está viajando então eles falam eles dizem oh estão passando por um momento de turbulência e tal e eles disseram olha está aqui tem uma turbulência mas estão fazendo mais confortável para vocês tal mas diz o profeta mas Deus prometeu e Deus pode controlar todos os lugares turbulentos se você entra numa turbulência na sua vida lembre-se Deus pode controlar e quer controlar é somente você confiar nele você compreende então ele enviou uma grande companhia de anjos para subir e descer em nosso caminho enquanto subimos de volta a escada ele já ele já separou já separou apenas uma apenas uma rua no sentido único também vê não tem acidente nesse caminho estamos seguindo o único caminho sem retorno como eu dizia ainda hoje o que eu falei isso ontem é como que alguém pode pensar de voltar atrás não tem como voltar atrás está o inferno a bíblia diz que nós estamos estamos viajando por cima do inferno segurando na palavra de Deus soltar da palavra é cair no inferno e você então diz o profeta ele viveu uma vida e se se fez um pouco menor do que os anjos a fim de tirar o nosso pecado pense quem ele era ele era o logos que veio de Deus no princípio ele era a palavra de Deus ele era o anjo de Deus que estava com os filhos de Israel no deserto ele era o grande sobrenatural no céu ninguém menos do que o próprio Jeová ele desceu aqui na terra e se tornou um homem não apenas um homem mas ele se tornou um servo do homem humilde ele não tomou sobre si uma reputação mas tornou-se um lavrador o melhor perdão um lavador de pés ele foi até a cidade mais baixa Jericó por exemplo era tão baixo até que o menor homem da cidade teve que subir em uma árvore para olhar para ele amém louvado seja o nome do senhor mas Deus o exaltou e o colocou tão alto sobre o céu dos céus de modo que ele tem que se inclinar para olhar para os céus aleluia louvado seja o nome do senhor este é o nosso Jesus este é o nosso salvador amém glórias a Deus ele segue aqui mas nos dizendo diz ele e acima de tudo ele ali ele abriu um canal que Deus usou para descer pelos corredores dos céus e falar com a humanidade no jardim do éden o qual satanás através do pecado o havia bloqueado mas o grande sumo sacerdote com o seu com o seu ungido com o seu sangue atravessou cada véu rasgou-os clareou os céus novamente para que Deus e o homem pudesse ser pai e filho novamente você sabe uma verdadeira família há uma intimidade há uma comunhão entre pai e filho se sentam conversam combinam vê ter comunhão novamente um com o outro é isso como o jovem meu neto estava dizendo Deus queria mais do que adoração Deus queria alguém que voluntariamente andasse com ele ele criou uma família e deixou livre amém é isso que ele espera de mim de você que você o reconheça como pai e que você ande com ele caminhe com ele todos os patriarcas do antigo testamento enquanto eles morriam por exemplo estevam no novo testamento o caos quando ele o estavam apedrejando até a morte os céus estavam todos abertos e os seus preciosos olhos cheios de sangue mas ele disse ajoelhado no chão ele disse eu vejo os céus abertos e vejo Jesus a mão direita de Deus os céus ainda está aberto ah mas será que você poderia fazer isso alguém te apedrejando alguém te espraguejando e você orando de joelho e dizendo para eles olha o céu está aberto ou o céu está aberto para ti ainda ou você pode entrar você pode ter os seus pecados perdoados amém o que ele estava dizendo não os céus não estão fechados os céus estão abertos amém louvado seja o nome do senhor ele estava lá por causa da pregação da palavra e ali naquele dia ele estava falando de João ele estava no dia do senhor talvez olhando para a água ali na ilha de Pátimos Deus amando aquele seu profeta como nós ouvimos ele tinha um companheirismo todo especial com Jesus e agora por causa disso ele tinha sido jogado naquela ilha diz o profeta talvez ele estava ali olhando para as águas e ele disse eu ouvi uma voz muito forte é como a voz de muitas águas e quando a voz como voz de trombeta e quando eu me virei para ver eu vi sete castiçais de ouro profeta diz essa voz que João viu foi a voz dos mensageiros durante as eras por isso ele viu sete castiçais de ouro e aquele que estava no meio deles era semelhante ao filho do homem no estado glorificado olhe para seus olhos não mais cheios de lágrimas mas como chamas de fogo seus pés como coluna de fogo ele estava no seu estado glorificado amém oh está tão bom mas eu vou ter que encerrar vamos talvez seguir no domingo aqui com essa mensagem vamos continuar nossa reunião de páscoa né eu vou encerrar aqui né naquela maravilhosa manhã de páscoa Jesus estava vivo entre o povo que tipo isso é hoje sendo a páscoa novamente Jesus recitou diante dos mortos e enquanto ele andava muitos dos seus queridos pessoas que o amavam pessoas que creram nele não sabiam que ele estava vivo mas eu creio que você sabe e assim é hoje há muitos bons cristãos de coração honestos que não se dão conta de que Jesus Cristo está vivo entre nós hoje eles não conseguem reconhecer isto eles não acreditam que ele está vivo ó ele morreu por meus pecados e eles aceitam isto eles dizem ele recitou e ele está no céu em algum lugar diz eles mas ele prometeu que voltaria estaria conosco até o fim é ele não está longe ele está aqui ele está bem aqui na terra na forma do Espírito Santo eu estarei convosco até o fim do mundo amém aleluia estarei não ele disse não estarei no céu olhando para cá não eu estarei aqui quando João viu João ouviu que ele estava caminhando no meio dos sete escassais isto é andando no meio daquelas sete no meio das sete eras da igreja aleluia agora diz o profeta alguém diz assim ah mas como é que ele pode ver o seu povo sofrendo como é que ele pode durante as eras das eras das trevas as eras da perseguição ver as pessoas serem mortas queimados é comido por feras nas arenas de Roma ora o que é isto simplesmente um momento aleluia você pode ver um policarpo que foi policarpo sendo levado para a fogueira e ele estava tão feliz o soldado tentando convencê-lo para que ele negasse a Jesus e ficasse com ele se ele simplesmente estava olhando disse o irmão brando eu creio que ele estava tendo uma visão naquela hora ele foi diretamente a fogueira e disse para eles vocês não precisam me amarrar na fogueira eu vou ali como um cordeiro sendo levado ao matadouro e enquanto ele estava ali eles botaram fogo mas o fogo desviava do corpo dele o fogo não conseguia tocar então eles transpassaram ele com uma lança e saiu água em vez de sangue e apagou o fogo este é o nosso Deus ele nos deu a vida ele recitou para que eu e você pudéssemos recitar também agora já estamos recitados saímos do pecado já não estamos mais sob a morte estamos caminhando no caminho de vida vamos nos colocar de pé mas eu gostaria de cantar esse hino eu estou com ele já desde ontem aberto aqui Rude Cruz se alguém terminar é o 302 tudo e cruz se regiu dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor mas contempo esta cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador sim eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz de por uma coroa trocar desde a glória dos céus o cordeiro de Deus ao calvário milhão te baixou essa cruz tem pra mim atrativo sem fim porque nela Jesus me salvou sim eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão eu me alegro eu me alegro na cruz dela vem graça e luz para minha santificação se eu amo se eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz é por uma coroa trocar eu aqui com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter se eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz é por uma coroa trocar aleluia encrenemos nossas cabeças que eu pergunto nesse finalzinho de manhã quando estamos encerrando essa abençoada reunião de Páscoa eu pergunto diz a Bíblia que Jesus no último dia da festa disse pra eles aquele que tem sede vem a mim e beba tome de graça da água da vida ele ainda é o mesmo e ele diz para ti nesse final de manhã se você quer saciar a sua sede se você tem procurado saciar-se com as coisas mundanas pecaminosas talvez talvez desonrando o teu próprio corpo por que não você não vem saciar-se em Jesus nessa manhã há alguém que gostaria de vir a Jesus de vir a Jesus alguém que gostaria de tomar uma posição por ele se há vem aqui ao altar alguém que realmente quer tomar uma posição pelo Senhor não estou dizendo alguém que já está servindo a Deus servindo a Cristo alguém que ainda não está servindo que sabe que não está servindo talvez até desviado do caminho mas você crê que Deus pode mudar a sua vida venha não te envergonhe é você fica dizendo assim ah o que vão dizer de mim ah você prefere que os demônios se alegrem contigo porque é eles que querem que você não tome posição ou você acha que isso vai te fazer feliz você continuar assim te saciando do mundo venha o Senhor Jesus corra para ele enquanto há tempo há uma jovem adolescente aqui há mais alguém Deus te abençoe filha há um jovem também vindo à frente estou vendo como Deus está trabalhando com os jovens muito bonito ontem um jovem estava pedindo o batismo creio que ele deve estar aqui até gostaria que ele viesse à frente é o Carlos Daniel Glórias a Deus Deus está trabalhando com a juventude isso é muito lindo aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus oh aleluia bendito seja o nome do Senhor oh glórias a Deus mas seja a idade que você tiver corra para o Senhor venha enquanto há tempo ele está te chamando ele disse venha a mim beba de mim tome de graça da água da vida amém oh louvado seja o nome do Senhor temos aqui praticamente quais só jovens temos apenas um irmão já ancião mas um dia desse ele vai ser jovem também né esse irmão batalha muito e ele realmente não se conforma com seus erros e ele está sempre correndo ao altar quando ele tem oportunidade e eu creio que Deus está vendo teu coração meu irmão ele te dá vitória mas ele quer dar vitória a cada um nessa manhã aqui ele não quer te despedir vazio aqui aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus oh aleluia glórias a Deus eu sei que Deus está falando com mais alguém mas você tenta resistir por quê você acha que o que você tem colhido tem sido bom não é você sabe que não é bom se isso possa parecer bom mas isso tu sabe que o filho disso o que que é né é se isso te dá um prazer momentâneo mas é enganoso é falso somente a alegria de Cristo é que é realmente verdadeiro e que satisfaz que Deus abençoe aqui está Carol tomando a posição pelo Senhor Deus te abençoe Sara Deus o abençoe vamos estar aqui orando por vocês então Pai Celestial ajuda essa jovem Pai essa menina na sua adolescência ela está aqui porque Deus tem falado ao seu coração toma nas tuas mãos Senhor encha do teu espírito faça que a glória de Deus seja manifestada em sua vida no nome de Jesus a coloco sobre os teus cuidados Pai no nome do Senhor Jesus nome de Jesus abençoe essa menina tua filha Sara toma nas tuas mãos Pai encha do teu espírito dá vitória completa tira qualquer influência do mundo no nome do Senhor Jesus Pai abençoe a tua filha da vitória Senhor no poder do nome de Jesus eu o coloco nas tuas mãos para a tua glória no nome santo do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus Deus te abençoe filho Pai Celestial abençoe esse jovem tomando a sua posição pelo Senhor eu entrego sobre os teus cuidados encha do teu espírito dá-lhe a vitória completa Senhor em o seu santo nome eu entrego nas tuas mãos no nome do Senhor Jesus Pai abençoe o Gabriel tomando uma posição firme contigo Pai encha esse jovem do teu espírito faça que a luz de Cristo seja manifestada em sua vida afasta de toda a influência do mundo Pai no poder do nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos Pai para a glória do teu nome a minha oração em nome de Jesus Pai Celestial ajuda esse teu filho Pai abençoe o irmão Wesley toma nas tuas mãos encha do teu espírito dá-lhe a vitória completa Pai eu entrego nas tuas mãos ele está aqui porque crê em tua palavra no nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome é a nossa oração Pai em nome de Jesus Pai Santo abençoe o Jean Pai toma nas tuas mãos ajuda ele Senhor nós sabemos quantas coisas malignas tentam nos prender quantas coisas malignas tenta prender um jovem mas ele está aqui porque ele crê em tua palavra porque ele crê que o Senhor pode mudar que o Senhor traz a transformação em nome do Senhor Jesus ajuda o Jean Pai coloca nas tuas mãos sobre os teus cuidados Pai que o Senhor o encha do teu espírito em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus Pai Santo abençoe o teu filho o meu José Carlos toma nas tuas mãos dá-lhe vitória Senhor ele está buscando a sua vitória completa ele acredita no sangue ele acredita no poder da ressurreição de Cristo para lhe levantar de todo o mal no nome de Jesus eu coloco nas tuas mãos Pai para a glória do teu nome Pai em nome do Senhor Jesus Deus te abençoe filho Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe se guarde em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe creio somente na vitória creio somente na vitória creio na vitória Deus os abençoe Deus os abençoe Deus os abençoe Deus abençoe a vocês que estão aí na internet tome a sua posição tome a sua posição também pelo Senhor Ele os dará vitória mesmo Deus que está aqui está aí com vocês que o Senhor nos abençoe lhe sustente com a sua graça no nome do Senhor Jesus em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe a sua graça Deus abençoe a sua graça